Olá, eu sou a Alice Castelo. E eu sou o Gabriel Caiafa e esse é o Solar em Um Minuto. Hoje batemos 29 gigawatts na geração distribuída. É recorde atrás de recorde. E você sabe como anda a discussão sobre os cálculos de custos e benefícios que a geração distribuída traz para o Brasil? O conselheiro e coordenador do Grupo de Trabalho de Geração Distribuída da App Solar, Guilherme Susteras, fez um vídeo completo sobre a resolução do CNPE. E nessa semana também tivemos uma live para falar sobre o Mercado Livre de Energia, onde conseguimos responder muitas perguntas e ter um papo super bacana e esclarecedor sobre liberdade no setor elétrico. E por falar em Mercado Livre de Energia, ontem rolou o evento da App Solar e fizemos uma cobertura completa nas redes. Tivemos vídeo no Instagram, uma thread no Twitter e dois textos bem legais lá no nosso site. Confere lá. E esse foi o Solar em Um Minuto. Até mais! Até mais! Legenda por Sônia Ruberti